Não, isso aqui é... Calma, calma aí, chat. Tirar esse romant... Eu tenho certeza... Eu nem... Nem eu falei, mas eu tenho certeza que ele interpretou o padre da maneira completamente errada. Ou não. Esse padre é tenebroso? Não conheço esse padre. Esse padre é sinistro? Esse padre... Bom... Eu tô com medo agora. Vai, vamos lá. Padre Paulo Ricardo encontra a Red Pill. Nenhuma mulher vai te fazer feliz. Fora de contexto, essa frase... Ah, frase real. Porque, né? O ser humano precisa buscar felicidade por si... Vamos ver o que ele quer dizer com isso aqui. Tirar esse romantismo tolo que foi... Isso é artificial. É. É um romantismo tolo. Ai, eu vou ser feliz ao lado dela. Ela, eu, eu, ela, ela, eu. Mas que tolice é essa? Quem que disse que vai ter uma mulher que vai fazer seu filho feliz? Isso é coisa mais difícil de todo mundo. Nenhuma mulher vai fazer seu filho feliz. O que seu filho tem que fazer é escolher a mãe virtuosa que será a mãe dos seus filhos. Ah, não. Ah, meu Deus do céu! Os caras não conseguem falar uma frase... Os caras falam metade de uma frase que faz sentido. Os outros metade tem que ser merda. Ele também seja o pai... E a menina também. Escolher o pai virtuoso. Que vai ser o pai dos seus filhos. Para que vocês juntos possam levar os filhos de vocês para o céu. É assim que se escolhe. Ah! E se for estéreo? Se você pensa nos filhos, você faz uma boa escolha. Se você não pensa nos filhos, no filho... Ah, vai escolher o quê? A beleza física? Mas pelo amor de Deus, tem coisa mais decadente do que a beleza física de uma mulher. Olha a carranca desse velho para mandar essa. O quê? A beleza física? Mas pelo amor de Deus, tem coisa mais decadente do que a beleza física de uma mulher. Isso tem prazo de validade e é já já. Prazo de validade? Segue. Gente, não existe a fonte da eterna juventude. Você escolhe uma mulher de coração mau e com um corpo belíssimo, daqui a pouco você está em casa com uma bruxa. Do coração mau? Porque o corpo é feio e o coração mau. A pessoa escolhe uma mulher de coração bom, com virtudes. Com um corpo agradável, bom, simpático, etc. Simpático! Mas que seja sobretudo sua amiga. Amigo quer dizer amar as mesmas coisas. Pra caminhar na mesma direção, olhando para os filhos. Então, saiam desse romantismo que isso não leva a lugar nenhum. É o Jesus do céu. Sempre tratamos aqui no canal sobre vícios e a carência masculina, tá bom? Mas dessa vez eu vou deixar a palavra com o Padre Paulo Ricardo, sim. Ele vai comentar aqui a respeito de um inscrito, né? Um seguidor dele que mandou uma carta pedindo ajuda. Por favor, Padre, me ajude. Então ajuda a gente, Padre. Ajude os inscritos desse canal. Os carentes, né? Vamos ver aqui a resposta dele. Quero já... Ajude. Será que o nome dos inscritos do canal dele é os carentes? Pedir para o Padre Paulo Ricardo abençoar a todo mundo aqui desse canal, tá bom? Que abençoe... Chega na mala. Imagina, você chega assim. Nossa. Pô, eu estava ali. Você vem sempre aqui. Todo aquele papo mole. Pô, eu queria te pagar um campari. Tá vendo aqui? Você é muito bonita. Tem um corpo muito simpático. Um sorriso agradável. Você é virtuosa para ser a mãe dos meus filhos? Não tem falhas. Isso aqui funciona sempre. Funciona sempre. A intenção dele se estenda em sua vida e vamos direto ao assunto. Então, confesso que a tristeza e certo desespero por não ter uma companheira. Veja, meu irmão, o que que acontece assim? É... Ou fazia tempo, fazia tempo quando usava isso aqui, ó. Nunca beijou uma garota. Fazia tempo! Sim, sou o camarada Jesus. Obrigado pelo sub e seja bem-vindo. É claro que nós somos muito complexos interiormente e aqui, claro, a sua pergunta, ela é bastante detalhada. E o que mereceria mesmo aqui era uma direção espiritual. Eu vou lhe dar uma resposta, assim, que acho que será satisfatória enquanto resposta, né? Mas não pretendo aqui responder realmente a tudo aquilo que seria importante para a sua necessidade espiritual. que é o seguinte, em primeiro lugar, o seu relacionamento com as mulheres. Veja, existe na cultura ainda um resquício, uma visão dos homens de que as mulheres são o nosso tudo. Isso é uma coisa que foi criada no final da Idade Média, um pouco naquele romantismo dos trovadores, cavaleirescos, etc e tal. Então, a mulher, é o nosso farol, é o nosso guia, é a nossa estrela... O Red já quebrou. Nossa, a nossa deusa. Isso daí foi acentuado muito mais no romantismo. E existe uma certa tendência também... Ah, vamos lá, a pergunta, ele é padre, por que ele tá falando de beijar garotas? Eu nunca tive um tempo para beijar uma garota. Ele não... Mas por que ele tá falando disso? Ainda mais da nossa cultura brasileira... É que o brasileiro... Tem padre que é permitido? Tem padre que pode? É, eu vou colocar em um ponto segundo, porque o padre falando desse jeito não tem condição. Ser um meio carentão, entendeu? Assim, carente. Eu... Eu preciso de alguém que seja... Olha, parece que ele tá falando em um. Tô analisando o lado cultural. O que eu diria pra você, o seguinte, primeiro... Contra. Se conscientize da mentira que isto é. Ou seja, é uma mentira. As mulheres não são nossas deusas. Elas não são o nosso por seguro. E a carência, na verdade, é uma tendência de olhar a vida meio de costas. Ou seja, é como se você quisesse voltar pro útero. Não é? Eu quero voltar praquele aconchego, etc e tal. Não. Veja, em primeiro lugar, eu diria... Assista aquele programa que nós fizemos há anos atrás, o que está acontecendo com os homens. Ah, achei que ele ia falar. Assista o Redcast. Não é? Procura lá no site, masculinidades. Você vai vir lá. Calma, o padre tem um podcast de masculinidade do que está acontecendo com os homens. Esto vir. Seja homem. Você quer dizer o seguinte, olha pra frente. Você como homem é chamado a dar a vir. Então não olhe pra mulher como alguém que vai saciar. Como se você fosse a mulher para receber. Aqui a gente já vê essa introdução dele maravilhosa, tá bom? Realmente isso vem lá do fim da Idade Média, com o cavaleirismo de amor cortês, que acontecia justamente com os poetas trovadores da época, porque eles começavam, então, a tecer e a idealizar ali todas as características e qualidades femininas. E meio que transformava o homem em um servo, a mulher era o topo da realização masculina. Então ele tinha que ter uma mulher, ele tinha que ter o afeto da mulher, o carinho da mulher, a intimidade. Foi um pouco desde antes da Idade Média, mas assim. Uma mulher. E isso fez com que a cultura se disseminasse de uma forma a feminizar, feminizar o homem. De uma certa forma, desviriliza o homem quando ele está realmente nesse polo emocional, o famoso polo feminino. E aqui ele está falando a respeito do que ele acredita ser realmente a postura do homem, né? Que o vetor do homem é o mundo, é para a frente que o homem tem que andar. Ele tem que olhar e o seu coração deve estar direcionado, não para a mulher. A dificuldade do amor, que a maior parte das pessoas tem, é a seguinte. Em primeiro lugar, você tem que partir do amor de Deus. Você tem que dizer, Deus me ama. Se você não tem isso firme no início, você não vai ter o número dois. Mas se Deus me ama, eu amo Deus. Que é o eu me amo. E aí você não vai poder partir para um relacionamento verdadeiramente de plena doação, de respeito e de amor. Que é o eu amo o outro. Por quê? Porque o amar o outro, na verdade, é amar o outro por causa de Deus. Fechou o ciclo. Agora, pergunta séria. Pergunta séria. Se uma pessoa hiper religiosa ama a Deus e ama a sua esposa, por exemplo. É uma não monogamia? Ele tem dentro de si um sentimento não monogâmico? Porque ele ama a Deus e ama outra pessoa. E ao mesmo tempo, se for um homem, ele é bissexual? Ou ele é bi-amoroso, na verdade? Correção de termo? Esse é o amor curado. Então tem que partir de Deus. Qual é o amor doente? O amor doente é o amor doente que parte de mim. Ou seja, eu amo. Mas aí ninguém me ama de volta e eu fico aqui carente. Olha aí, ó. Veja só. O número um não é o seu amor. Ou seja, veja... Descrever o amor carente e o rédeo deu uma risadinha. Uma risadinha. Tem ninguém me ama de volta e eu fico aqui carente. Então, veja só. Essa deve ser a melhor risada dele até hoje. Tem ninguém me ama de volta e eu fico aqui carente. Então, veja só. O número um não é o seu amor. Ou seja, veja o grande amor de Cristo por você. Um exercício da fé verdadeiro. E aí você então se ame. Pare de se automutilar com esse tipo de coisa. E diz, não, eu tenho que me entregar. Eu tenho que dar a vida. Por quê? Porque a visão que a gente tem do sexo não é de uma entrega, de uma doação. A visão que as pessoas têm de sexo é daquele sanguessuga carente. Nossa, eu preciso, porque se eu não encontrar na mulher a satisfação... Meu irmão, você vai ficar frustrado, mas deixa eu dizer para você, isso não existe. Isso não existe. Alguém que é casado e bem casado, assistindo essa nossa aula, está dizendo assim... Ih, pronto, já se vê que o padre não é casado e ele não tem ideia do que é a maravilha de ser casado. Meu irmão, não estou dizendo que não tem algo de bom nisso. Nunca beijou uma garota. Eu estou dizendo aqui, a sua verdadeira busca, a sua verdadeira realização interior, não é a sua mulher. Que ela seja uma boa companheira, que ela seja alguém que você ama e ama, é assim, eternamente, não tenho dúvida. E vai amar muito mais se amá-la em Deus. Em Deus. Calma, eu amo... Calma, eu amo mulher em Deus. É realmente um trisal. Aqui a gente já vê a grande verdade sobre o assunto, né? Nem nas igrejas, tá bom? Pastores e padres, sérios, tá gente, sério. Estou falando de gente que se auto-intitula e coach e coloca Deus no meio, e coloca a Bíblia no meio, para legitimar ali suas palavras, para ganhar audiência, etc, etc, etc. Então assim, essas pessoas que realmente fazem parte do corpo eclesiástico de uma igreja, de uma instituição, essas pessoas realmente, elas não promovem essa cultura do sacrifício masculino, né? Por nada, simplesmente por nada. Porque o homem nasceu assim, porque ele tem que ter valor sendo assim, agindo dessa forma, muito pelo contrário. A prioridade de um homem não pode ser realmente a sua própria mulher. Não pode ser realmente essa posição de ficar buscando de uma maneira ensandecida, né? A intimidade, o afeto, e muitas vezes passando por cima de um amor próprio. Não é isso que ele está dizendo. Não é isso. Preste atenção nas palavras do padre Paulo Ricardo. Extremamente lúcida a análise dele. Extremamente coerente aquilo que realmente é. Tanto que, como eu falei, o cavaleirismo de amor cortês e também a própria ideia de romantismo foram condenadas duas vezes, tá? Romantismo já vem aí no século XIX, tá? O sofrimento do jovem Weber, que inaugura o romantismo alemão, traz esse ideal de pessimismo perante a vida, de que você não tem importância, de que, na verdade, as coisas acontecem e você meio que passa nessa existência, etc, etc, etc. A única coisa que pode, de uma certa forma, dar sentido à sua vida é o amor. E muitas vezes esse amor não acontece, né? E aí, por isso que é trágico o romantismo. Tudo isso aí foi condenado pela igreja. Foi condenado. Tanto lá na Idade Média... Eu vou te falar o que a igreja fazia na Idade Média também, tá? No final, a Idade Média é um período muito longo. Mas no final, a Idade Média, quando surgiu isso daí, essa espécie, esse tipo de endeusamento à mulher, né? Uma espécie de validação da deusa, tudo isso foi condenado. No romantismo, a mesma coisa. O romantismo torna as pessoas extremamente frustradas. Por quê? Porque a partir do momento que você acha que vai encontrar, através desse mito da alma gêmea, alguém que te ama e que te receba e tal, e vai ser seu porto seguro, e vai ser tudo o que você precisa, e vai estar ali, independente de qualquer coisa. Isso daí impede que o homem se torne virtuoso, se torne forte, que ele progrida. Por quê? Porque ele quer voltar justamente pra um carinho, pra um colo de mãe e se tornar um menino. Quer voltar pro colo de mãe? Você quer voltar pro colo de mãe, Ed? Se virilizar. Ele não quer enfrentar ali o desafio da vida, do mundo, ter realmente uma postura adulta. E aqui o Padre Paulo Ricardo está completamente certo. Completamente certo. Se esse tipo de vídeo não acordar, você não despertar os miquinhos da igreja, sinceramente, eu não sei mais o que vai acontecer. Ah, e detalhe, né, gente? O que o Padre Paulo Ricardo está falando, dentro da visão dele, extremamente correta, vale para as mulheres também. Você já viu o que ele fala das mulheres? Sim. Você é mulher, que anda com roupa curta. Você é mulher, que mostra partes do corpo pra chamar a atenção. Você é mulher que está lá no Instagram, se produzindo, entendeu? Pra ter validação, like de macho. Fica esperta pra você, tá bom? Próximo vídeo, o Padre Paulo Ricardo vai ser sobre isso também. Quero trazer mais vídeos aqui sobre essa visão dele no canal. Tanto que você pode, né? E você deve pedir mais sobre isso aqui. Então, deixa o like, beleza? Se inscreve no canal, se inscreve no sininho e dá uma olhada aí no nosso WhatsApp. Beleza, dá uma olhada no nosso WhatsApp. Caso você queira adquirir aí o e-book que está sendo lançado aqui pelo canal, beleza? Que eu escrevi e já está fazendo aí o maior sucesso de vendas. Tem bastante gente deixando seus comentários, suas primeiras impressões, postando foto com o livro. Lá no Instagram, pode conferir lá os depoimentos. Tamo junto, galera. Muito obrigado a todos. Um abraço. Postando foto com o e-book? Passa aí para o Padre Ricardo. Abençoe a sua vida aí, abençoe a vida desse canal. Abençoe a minha também, o Padre Paulo Ricardo. Eu estou super curioso com a opinião do Padre Careca sobre o comportamento feminino. E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma Roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro. Tchau, tchau, tchau.